Eu fiz um... Fundador mesmo GOLA DA MOLI Acho que o cara quer ser campeão no domingo, na ciência não Não tem jeito que joga dentro da cara 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 Mas tá ligado que o Lucas é... O canal do muito bom É o que não, gente A salatinha ela... Ela assada de repetinho Você já não ficou com essas coisas É, eu fui parar Olha só essa mesa Que vem da comandante Que tá aqui Que tá aqui Praia comandante Praia comandante Que tá aqui Praia comandante Eles cumprem Ce que tá aqui É, ó Que tá aqui